O procedimento está sendo feito em desfavor de José Domingos e Francisco Cardoso Em desfavor de José Domingos e Francisco Cardoso Que foram presos ontem pela polícia militar da 2ª Companhia Dependente Aqui da cidade de São Mateus Sob suspeita de estarem praticando arrastões aqui na cidade E de agir contra as vítimas de forma violenta Vamos acompanhar na matéria O procedimento está sendo feito em desfavor de José Domingos Nesse momento está sendo apresentado na delegacia de polícia aqui da cidade de São Mateus Uma dupla José Domingos e Francisco Cardoso Vamos começar falando aqui com José Domingos Silveira Esse aqui, você está sendo apontado como autor de vários arrastões, roubos, assaltos aqui na cidade de São Mateus Vários não, só era isso aí que eu ia fazer mesmo Mas ainda não deu certo ainda Mas vários não, era só isso aí mesmo Você é aqui da cidade de São Mateus? Moro aqui mesmo Você já participou de outros arrastões aqui na cidade? Não, não A primeira vez que eu estava vindo era hoje Mas já praticou assalto em outras cidades? Não, também não Também não É a primeira vez em que você ia praticar um assalto? Era a primeira vez Quantas passagens já teve na polícia aqui em São Mateus? Rapaz, agora para ser preso, eu acho que deu umas cinco vezes ou mais Mas como roubo não Mas por que essa acusação de que você e o seu companheiro Francisco Cardoso Vem praticando assaltos aqui na cidade? Me pegaram com ele, me pegaram com ele aqui Fazer o que, né? Vocês iam, estavam com a intenção de assaltar onde aqui na cidade? Rapaz, nós iam só dar uma volta aí na rua mesmo, ó Quem estivesse pela frente, vocês iam levando? Era isso aí mesmo Como foi no momento em que a polícia abordou vocês dois? Por que fugiram? Rapaz, eu acho que bateu o pânico de nós Nós saímos voados mesmo na moto, né? Mas nós caímos na moto Essa moto em que estava sendo conduzida por vocês É de propriedade de quem? Dele aí, ó De meu pai De quem era o revólver? Dele aí É que ele te convidou pra fazer a parada aqui na cidade? Foi Quem pilotava a moto no momento? Ele Você tá falando do Francisco Cardoso Ele que pilotava a moto Aqui ele Francisco Cardoso Quem premeditou o assalto? Quem foi que teve a ideia? Não, só foi o que chamei ele mesmo Pra fazer o assalto Não, tá, volta Qual era o plano de vocês? Assaltar quem e aonde? Não tinha vítima certa não Ah, quem aparecesse na frente de forma fácil Vocês iam meter o bicho? É, só que aqui não tem serviço Não tem serviço? É, eu procuro, não acho Mas quando eu acho, eu trabalho, entendo? Pelo fato de não encontrar serviço Você optou por praticar o assalto? Foi, não mentir Precisando de dinheiro? Precisando de dinheiro De quantos arrastões você já participou aqui na cidade? Nenhum Quantos roubos? Nenhum Furtos? Nenhum Assalto a uma armada? Nada, nada Esse ia ser o teu primeiro assalto? É Francisco Cardoso é o teu nome? É Quantos anos? 20 Sempre morando aqui em São Mateus? É Filho de São Mateus? É Você tá sorrindo, acha que o negócio tá fácil pra ti? Não, não Você tá me procurando No momento em que a polícia chegou Vocês fugiram por quê? Porque nós tínhamos armado Por causa da arma? É Esse revólver era de sua propriedade? É meu Fácil encontrar, comprar uma arma aqui na cidade de São Mateus? É nada Agora sim, Francisco Cardoso Você e o José Domingos de Silveira estão sendo acusados De participar de vários assaltos a uma armada aqui na cidade de São Mateus Como você explica essa acusação que pesa sobre vocês dois? Rapaz, aí é fácil de resolver, né? É só chamar as vítimas e olhar pra gente e prestar atenção pra não acusar a gente Sem for a gente Mas você já participou de algum assalto aqui? Rapaz, rapaz, muito tempo eu já paguei Cumpriu quanto tempo na cadeia? Não Não, não Pagou a desbogada Ah Foi preso, mas foi liberado É, verdade Então não participou de nenhuma arrastão O último arrastão que teve na cidade, você tava no meio? Não Ah, não E se as vítimas que estão te apontando virem aqui reconhecer? Não, pois nem eu não Elas podem vir e olhar aqui Qual foi o motivo da tua ideia de praticar esse assalto na noite de hoje? Ah Falta de dinheiro, né? Você trabalha de quê? Trabalha o trabalho de ajudante Você tem família? Tenho Casado? Casado Filho? Tá grávida A esposa sabe que você faz parada? Sabe não Quantas vezes já foi preso aqui? Aqui mesmo Faz muitos tempos Eu tinha 15 anos Há quanto tempo conhece aqui o José Domingos? Não, faz muito tempo não Não sei agora E são vizinhos? Não São vizinhos não Como foi essa aproximação de vocês dois, José Domingos? Rapaz, ele chegou lá em casa lá pra nós dar uma volta na rua e eu peguei embora Nós fomos dar uma volta na rua Mas antes de sair de casa vocês combinaram o que eu ia fazer? Não, não combinamos nada não Tinha quantas balas no revólver? Tinha bala não Tava sem bala? Uhum Mas intimidava, né? Justamente E os celulares que já foram encontrados contigo? Qual celular? Você mandou no assalto? Não, não sei lá não Tinha que soltava o revólver? Era A moto é da tua família? É É da minha família Vocês são vizinhos? Não Caiu, se ralou? Caiu Aqui na tua testa foi na hora da queda? Foi na hora da queda Tô vendo você se trouxendo, tá apertando aqui no braço, né? Tá Tá um pouquinho apertada mesmo, porque ele tá se trouxendo aí, tá um pouquinho apertada Como os senhores podem acompanhar, aqui está José Domingos Silveira e Francisco Cardoso Que foram presos há minutos atrás aqui na cidade de São Mateus Pela guarnição comandada pelo capitão Araújo Os mesmos estão sendo apresentados aqui na delegacia de polícia da cidade de São Mateus Para as providências cabíveis em que o caso requer Conversando agora com o capitão Araújo, que é comandante da segunda companhia dependente Aqui na cidade de São Mateus Falando sobre a prisão desses dois elementos, capitão Qual foi a informação que chegou à guarnição e como a polícia militar chegou aos dois? Esses indivíduos, né? Já tinham realizado uma série de assaltos aqui na cidade Arrastões, onde o alvo principal seria roubos, né? A celulares O interessante é que, além dele subtrair os pertences das vítimas Segundo as informações, eles estariam sendo bastante violentos, né? Agressivos em suas ações O alvo principal seriam idosos, mulheres, crianças e adolescentes Porém, uma equipe policial composta por mim, Cabo Rogério, Cabo Reinaldo Soldado Glauber, Soldado Maranhão, Soldado Hudson Conseguimos avistar esses indivíduos Foi quando foi dado início a uma perseguição policial Essa perseguição, ela iniciou mais precisamente na BR Próximo ao posto São Mateus Tendo término já próximo ao bairro do Alto da Vitória Já é uma invasão, né? Durante a perseguição houve troca de tiro Da polícia contra os bandidos Dos bandidos contra a polícia Conseguimos interceptá-los e realizar abordagens Os mesmos vieram a cair da motocicleta durante a fuga deles Foram presos em flagrante Com eles foi encontrada uma arma de fogo Já identificamos algumas vítimas A motocicleta Titã Vermelha também já foi reconhecida pelas vítimas Ambos foram apresentados aqui à delegacia Onde o delegado de plantão, doutor Daniel Ira dar continuidade ao trabalho que foi iniciado pela polícia militar nessa noite Capitão, o senhor falava da agressividade dos dois No momento que abordavam as vítimas Conversando com eles agora há pouco Eles me diziam que não estavam armados Mas observamos aqui um revólver calibre 22 Com três munições intactas ainda Isso, o tempo todo eles só mentiam Informaram pra gente que eles fugiram apenas porque eles não eram habilitados Porém, durante a abordagem foi localizada essa arma de fogo Segundo o relato da vítima Seriam dois indivíduos Um branco, um negro, um de camisa azul E eles encontravam-se em uma motocicleta vermelha Então as características bateram Não teve pra onde fugir Agora, como eu falei, vão ser apresentados aqui E ficaram à disposição da justiça Vários assaltos, vários arrastões têm acontecido nos últimos dias aqui na cidade de São Mateus Qual é e quais são as providências em que a polícia militar, sobre o seu comando, está tomando Para coibir esse ato criminoso? Isso, estamos intensificando as abordagens Até porque aqui na cidade de São Mateus não vai ter espaço para bandido O procedimento está sendo feito A resposta está sendo dada E creio eu que 90% desses assaltos estão sendo realizados por poucas duplas da cidade Creio que umas 5 duplas de assaltantes Aqui mesmo na cidade estão realizando esses pequenos roubos a pessoas Porém, a resposta está sendo dada E os bandidos estão sendo presos A resposta está sendo dura, enérgica E se reagir às ações da polícia militar Esses bandidos poderá ter um destino bem trágico Porque a resposta será dada a altura Agora, capitão, qual é a importância da participação da sociedade em relação ao serviço da polícia militar? É decisiva, né? Até porque a sociedade, como eu sempre falo, é a principal cliente da polícia militar E também é a principal parceira E através da sociedade que estamos conseguindo chegar Estamos conseguindo obter essas informações E estamos conseguindo desvendar, né? Alguns meliantes, bandidos que estão atuando aqui na cidade de São Mateus Como também o tráfico de drogas também Já fizemos mapeamentos de bolos de funos Então que esse povo aí bote sua barba de molho E até o final do ano as ações vão ser enérgicas E bandido vai ser preso Já falei com o delegado Daniel para arrumar outro espaço Que essa cadeia aqui em São Mateus vai ficar pequena para bandido aqui nessa cidade Palavras do capitão Araújo Que é comodante da segunda companhia dependente aqui na cidade de São Mateus Que acaba de apresentar os dois Para as providências cabíveis por parte do delegado plantonista